Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E nós aqui vamos continuando a nossa jornada pelo livro de Atos dos Apóstolos com o Devocional Gente Amiga. Estamos no capítulo 4, vamos finalizar hoje o capítulo 4, hoje os versículos 34 a 37, onde diz o seguinte. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam, segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Necessitados, pessoas necessitadas, existem em todo lugar e cada vez mais. Não podemos deixar de perceber isso e nem fechar os nossos olhos para isso. Por outro lado, vejam que lá no início daquela comunidade cristã, havia um sentimento de que era obrigação fazer alguma coisa em favor dessas pessoas. Nós não encontramos aqui se esse foi um ensino que os apóstolos deram, ou se foi uma dedução lógica a partir das palavras de Jesus que os apóstolos ensinavam. Mas o que eu percebo aqui, em primeiro lugar, é que não havia uma cobrança para que as pessoas fizessem isso, mas elas o faziam de livre e espontânea vontade. Então, eles diziam, olha, vende um terreno, está aqui o dinheiro, é para usar com as pessoas necessitadas desta comunidade. E entregavam isso aos apóstolos e provavelmente eles distribuíam isso, usavam isso da melhor forma possível. Assim deveria ser a espontaneidade, porque quando nós fazemos algo em favor de alguém dentro de uma comunidade, isso também é encorajador para outras pessoas. Tanto que José recebeu o nome de Barnabé, que significa encorajador. Então, nós estamos num tempo de que precisamos muito de pessoas encorajadoras. Como é bom sermos encorajados pela vida, testemunho, prática, palavras, ação de pessoas. Não só durante as calamidades extremas da vida, guerras, epidemias, enchentes, vendavais, sim, ali é importante, mas não só nesses momentos. Também nós somos chamados para sermos pessoas que encorajem a vida das outras. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado que o nosso maior exemplo de pessoa encorajadora vem de Teu Filho Jesus Cristo. E a partir Dele, Pai, somos motivados a viver tal como Ele viveu dentro de nossas possibilidades. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos ao nosso redor também pelas pessoas necessitadas, fisicamente, materialmente, na área de alimentação, habitação, saúde básica, na área espiritual, na área de comunidade. Há tantas carências nos tempos de hoje. Ajuda-nos a sermos pessoas encorajadoras para vencer todas estas coisas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente amiga, pela companhia de vocês. Amanhã, se Deus o permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.